Flávia K, Fitch, Camilo, Dias Bons, Alright! Coisa linda demais! Eu sabia que, eu sabia que você não ia nos decepcionar. Que tesoura essa música! Que música que é essa? Delícia de música, cara! Que coisa mais linda, Flávia! Eu adorei essa vibe gostosa, a letra, essa vontade de escutar no pôr do sol, sabe? Maravilhoso assim, em casa, com uma taça de vinho na mão, curtindo a vida. Meu Deus, que delícia! Adorei, adorei! Sensacional, sensacional! Maravilhosa! Essa é a primeira vez de milhões de vezes que a gente vai ouvir essa música. Nossa, demais! Eu tô viciada! Puxa! Cara, eu vou ouvir de novo!